De maneira que a Presidenta Bisa, a Cota Internacional de Aruba, está uma organização que manda com o nosso serviço para a comunidade. Muita gente está ubicando o mês com muitos problemas de ouvidos e mais tanto também nos rende mulheres e muitas dificuldades. Também nós vamos voltar a lembrar e agradecer ao povo de Aruba que o ano que na luna de mar nos dá uma bonita suma de 100 mil florins. E é só que damos na comunidade de Aruba, especialmente nosso comercio, com o duna e o aporte para a Cota Internacional. E na todos os eventos, na maneira que a Presidenta Bisa, nós temos seminários e um grande fundraising. Também nós temos que mencionar a nossa cava de ser um ano, na unha com a nossa proposta, e 100 mil florins que nós. Também também damos que nos sponsoram durante a luna de februari, e esta web, nós temos All Safety, que nós temos que nos sponsorizar e ir para nós durante a campanha. E parte de nós, como 20 mil florins para a Cota Internacional, está de nós na unha com a nossa duna de februari na comunidade. Um vez mais, nós temos que nos contribuir para que nós nos cuidamos, nos ouvidos. E aí, nós temos que nos contamos por cumprir com outro fundraising, sem a ajuda do povo de Aruba. E por isso, uma vez mais, nós temos o fundraising anual. E o último ano, nós temos que nos abençoar três diferentes temas para o fundraising. O ano passado, a Cota Acumpliçou 30 anos, e agora está em pouco acorda, nós temos que decorar o Renaissance Center, um tremendo bodrum de perla, que nos convidam, que nos vestiam de perla e bling, e tem uma de bling, bling a queda. E é o ano que nós temos que seguir bling, bling. Mas ainda, temos 30, 31, bling, bling. E, na forma espetacular, nós temos que ir com a Cota Internacional, PICDIC dançante, Boots & Bling. E a maneira que nós vamos falar, Boots & Bling. Se membros que nós vamos falar, nós Boots & Bling, 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 nós temos que ir com a Cota Internacional. E dia de 15 anos, que nós vamos falar, que é a mesma fecha, já domingo 10 de junho 2018, e é a semana, proméco dia de tata, maneira que nós temos, assim, casa, junho, turpo bem junto, e assim, passa uma tarde, mais a duas meses. E dia, 10 de junho, e ora, também é uma coisa, desde o primeiro dia, para cinco horas da tarde. E a tarde, nós temos a música, a melhor banda de Aruba, como o Robert, e a sua banda de show, Infusion, e nós temos que ir com a gente, que, que, e um tempo, não fica a silêncio, assim, nada, nós temos a melhor banda, na casa. Quando, a gente tem a grande door, para a gente, uma vez mais, e a gente, porque a gente tem que madura, e a gente tem que ir, em Bogotá. Em Bogotá, com a all-inclusive, dois tickets, round-trip, para Bogotá, Colombia. Assim, é inclui, transporte, airport, e um par de city tours. Assim, nada, nós temos que ir, comer, bailar, have fun, e contribuir na comunidade de Aruba. Está aqui, está um tremendo, tremendo tarde, para todos nós, para a gente, 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 e nós estamos seguros, que o Robert atende, e que o gente, para a gente aqui. Assim, está todos nós, membros, tem, e tickets, para a gente, para a gente,